Olá meus amigos, aqui é o Baiano, nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês como fazer uma mesa de carretelo de fio, vai ser uma mesa para ficar por lá de fora, tipo assim uma mesa de piquenique, ela está assim bruta, mas também está boa, não é coisa assim muito difícil de fazer não, a intenção é fazer alguma lixa e manter as condições original o máximo que der, então vai ser uma coisa fácil e rápido, talvez o outro lado dela esteja melhor, mas o que eu quero é a aparência desse lado, que é o vermelho com a mistura de amarelo, que eu penso que vai ficar bom, como vocês podem ver aí a mesa teve no tempo, chuva e sol né, e está bem deteriorada, mas isso é a aparência que eu estou querendo né, nesse caso aqui não quero muita boniteza né, quer dizer boniteza para algum, não é boniteza para outro, mas o que eu quero é uma mesa resistente né, que assim a gente pode empurrar ela para lá, para cá, e ficar à disposição para colocar coisa e ser um pouco abusada, então essa aqui é perfeito, isso é forte, essa é madeira sólida né. Tem umas aberturas bem grandes, mas isso aí não é problema, a gente vai colocar os clumps, apertar bem e colocar parafusos né, como vocês vêem aí, está bem apertado com os clumps, vou colocar mais outro para ter certeza que isso vai ficar bom e firme. Tem uns parafusos aqui um pouco completos, é parafusos que não enferrugem, mas eu vou colocar ele na diagonal né, em ângulo, que aí não aponta na parte de cima, como vocês podem ver aqui, não apareceu do outro lado, vou tirar o clump aqui e ver como que fica e também quero saber né, para vocês e para mim. E aí vou dar uma lixada, fazer um acabamento e é mais ou menos isso, não tem nada de especial. Então aqui tem bastante prega apontando para fora, passando para fora, então vou usar essa lixadeira com o disco de cimento que eu tenho aqui, para dar uma acertada porque ela aguenta mais abuso e depois vou com a outra lixadeira com a outra lixadeira com a outra lixadeira. E aí aqui depois de um pouco de lixadeira vocês podem ver a aparência né, está um pouco um pouco melhor e assim vai. Vou fazer mais alguma lixa e depois vamos ver como que fica né. É só a lixadela para ver como fica de aparência, mas eu acho que isso aqui vai ficar perfeito. um dia de chuva como hoje, aqui está chovendo forte né. E aí vocês podem ver minha mesa como está ficando aí, está ficando bonita né. E vou fazer um compartimento para guardar as coisas aqui. só para mostrar a vocês aqui, está cortado, não levou muito tempo e a gente vai fazer um só para mostrar a vocês aqui, está cortado, não levou muito tempo e a gente vai fazer um só para guardar uma cerveja para guardar uma cerveja para esconder da namorada, da esposa né. Para não ver que o caboclo está tomando e não mais é tocar o barco. vou fazer um buraco com essa prateleira que vou colocar para colocar um guarda-sol ou um guarda-chuva que seja. e aí vai né. Vou tocar o barco aqui, vou deixar lixar tudo beleza, que assim ninguém pega uma farpa de pau na mão e começa a chorar né. E vou fazer um tratamento com verniz para ficar mais macia e uma pintura né. Aqui vocês podem ver a aparência de novo, já fizemos alguma lixa a mais. E vou checar para tinta e coisas assim para ver o que eu tenho em estoque, porque não quero ir comprar muita coisa. Quando fazer o acabamento vai ser com a deterioração da madeira com sol, chuva, inchaço, ferrugem, isso aí que faz a aparência importante da mesa né. Os pregos estão todos para dentro, não tem pregos para fora, então ninguém vai machucar, é o que a gente quer né, é o necessário. O que a gente vai deixar, está procurando aqui um caráter, deixar a mesa definida com alguma coisa, é o que faz a diferença entre as outras né. Essa mesa está de aparência aqui como eu estava esperando, está assim meio rústica, está meio bruta, mas é isso mesmo. E aí fica tudo beleza aí, fica perfeito do jeito que a gente está, fica tudo bom depois do acabamento. Aqui a gente está de volta aqui, colocando, escrevendo o nome de volta e alguma pintura e algum verniz e tudo vai ficar perfeito. A cor já está definida, então agora a gente só tem que selar. Selar e fica bonito e aí fica, o desenho fica perfeito para sempre e fica selado né. A gente vai dar umas duas mãos de tinta, é o suficiente para manter essa aparência. Vou tocar o barco, fazer a tintura com o pincel mesmo, sem ter muita preocupação, é coisa bruta para ficar para fora mesmo. A Julie está dando uma mão aqui, escrevendo na mesa. E depois a gente vai dar outra mão, fica tudo selado e fica bom. Agora estou chegando aqui, é outro dia depois do trabalho e vou dar uma lixadinha e vou dar mais uma mão de verniz. verniz, né. A lixa, às vezes, não é muito necessária, a lixa que estou fazendo aqui é somente para dar uma quebrada na pintura para a outra mão segurar. Mas, às vezes, quando é assim, menos de 24 horas, a gente nem precisa de lixar, mas eu vou lixar para ficar mais liso. Aí a lixa ajuda a tirar todos os resíduos, alguma coisa que ficou para trás. Aí a gente dá uma... Esse verniz é que nivela-se próprio, a gente faz com o pincel mesmo, ele não deixa muita linha, aí fica bom, né. Vou fazer aqui em volta e vai ficar tudo beleza. Como vocês veem, no centro aí tem espaço para colocar qualquer coisa, esconder a cerveja ou qualquer coisa assim, né. E aí a esposa não reclama que o cara vai estar tomando muito, ou a namorada, ou... Entende? Vou colocar as rodas e depois eu só assentar o guarda-sol ou guarda-chuva que seja. Isso aqui foi muito fácil porque a mesa estava na medida exata que eu estava querendo, então não tive que cortar no tamanho. Quando tem que cortar no tamanho, apresenta um pouquinho mais trabalho, mas essa foi fácil. Nessa parte de baixo aqui, vou dar uma mão de verniz e fica assim. É o suficiente para o que a gente quer aqui, entende? Alô, meu amigo, gente boa aí, ó. Aqui, minha mesa aqui de carretilho, que eu fiz, coloquei rodas, que assim eu posso empurrar ela em volta do quintal, para fazer um bom uso. E esse pedaço de compensada aqui, eu coloquei para segurar a sombrinha, ou o guarda-sol, o guarda-chuva, que seja. E assim vai. Então, isso aqui funciona muito bem. Essa carretilha funcionou perfeito, a gente esteve usando ela o verão todo, com essa situação do vírus por volta. E essa funcionou muito bem, que assim a gente pode usar uma mesa a mais que a gente pode usar. E essa aguenta a bolsa. E deixa eu virar ela aqui, e eu mostro para vocês como que ela funciona, né? Quero empurrar ela para um lado qualquer, tem uma rodinha, roda muito macia. Olha para isso. Aqui, se a gente quiser colocar um lugar aqui, vou mostrar para vocês o guarda-sol, o guarda-chuva, como queira, foi um que eu já tinha aqui. Não me custou dinheiro extra. E aqui no meio tem esse suporte que aí segura esse fio. Ok, deixa eu colocar o guarda-chuva aqui, o guarda-sol, como vocês queira. Aqui vai. Só coloca ele aí. Coloca o suporte. E aí está. Funciona muito bem. Só que não deve deixar o guarda-chuva aberto, porque, igual aqui, venta bastante. Isso pode parar na casa do vizinho, e ou machucar alguém. E é isso. E no mais, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você tiver alguma pergunta, ou comento, ou uma maneira melhor para fazer isso, fala comigo. E aqui, como vocês vêem, aqui tem um compartimento para guardar a cervejinha, ou um vinho, né? Se não quiser, se não quiser, que a esposa veja. Então, coloca aqui. E guarda bem. Entende? Esse compartimento ajuda bastante. O que eu fiz, como vocês podem ver no vídeo, cortei duas peças de cada lado, e ficou esse compartimento, que dá para guardar muita coisa. Que seja o seu vinho, a sua cerveja, se você não beber, pode guardar algum tempero para o próximo churrasco, né? E assim vai. Então, gente, um abração. Eu amo vocês. E se você coloca o joia aí para a gente, o dedão aí. E se vocês gostaram desse vídeo, pode distribuir com seus amigos, se alguém estiver interessado em uma dica como fazer uma mesa de uma carretilha. É muito fácil. E é só chegar. Praticamente a mesa já está pronta. Tudo que precisa é dar uma lixada boa, ficar macia para não machucar ninguém. E pintar, né? Nesse caso aqui, eu usei o verniz de piso para o exterior, que aguenta muito tempo. E funciona muito bem. Essa mesa tem ficado na chuva, sol e tudo. Não tem arranhão nenhum, porque o verniz ou acabamento de cima é para piso. Ele aguenta bastante abuso. E vamos assim. E em termos de custo, basicamente tudo aqui foi coisa que já tinha. Não tem nada extra aqui que foi usado, que eu tive que comprar. Foi só coisa que eu já tinha em volta e funcionou muito bem. Guys, eu te amo. E vejamos no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.